Quais os principais erros que vocês entendem que os candidatos mais cometem na hora de fazer essa transição de empresa? Bom, eu acho que um dos erros comuns é você confundir mudar de empresa com mudar de chefe e com mudar de função. São coisas completamente diferentes. Então, às vezes você acha que, ah, eu preciso mudar de empresa, porque você odeia seu chefe. Isso é muito comum, uma das principais razões pelas quais as pessoas escolhem, isso estatisticamente falando, mudar de empresa é porque, às vezes, a liderança não está funcionando. Então, você tem que tomar um cuidado, porque, às vezes, é algo que você pode conversar, entender com o RH, entender se a área ali faz sentido, se tem a opção de também, de repente, trabalhar com outro grupo dentro da empresa. E, às vezes, a empresa é super bacana e aquele líder que está lá, às vezes, está às vésperas de sair e você não sabe também. Então, acho que tem que pesar isso para não fazer essa confusão. A mudança de empresa também é que não vá de encontro com o seu objetivo de longo prazo. Isso é super legal, é super importante. Então, assim, o que você está pensando para o longo prazo? Às vezes, você muda de empresa, entra num cargo, num salário que é adequado para você naquele momento, mas, se você pensar na perspectiva de médio e longo prazo, você está indo no caminho contrário do que você planejou para a sua carreira. Então, é uma mudança que está te levando mais para longe do seu objetivo final do que para perto. Aparentemente, ela é boa, salário é legal, tudo, mas isso pode ser uma pegadinha, né? É, eu destacaria dois motivos, dois erros importantes, né? O primeiro é mudar baseado em estereótipo, quer dizer, aquilo que vocês falaram agora há pouco, né? Você cria um conceito inerente ao tipo de empresa que traduz N coisas que não são verdade e você toma a sua decisão baseada naquilo. Então, ah, startups promovem mais rápido, tem carreiras mais dinâmicas. Tá, mas aí você vai para uma empresa que está dando prejuízo, que perdeu, está com o caixa zerado. Às vezes, ela está a ponto de falir, não é? Exato, né? E eu já vi acontecer muito, muito mesmo da empresa ser extremamente inconsequente na hora de contratar alguém. Ela está sem caixa, até por falta de alinhamento da liderança com as áreas. Ela está sem fôlego financeiro nenhum, precisando captar investimento para ontem. Ela vai lá e contrata alguém, tira de uma empresa, o cara está bem empregado. Ele entra lá um mês depois e demite. Num downsizing. Quer dizer, é uma coisa completamente absurda, desumana, né? Já vi várias vezes acontecer. Então, é a questão, tenha cuidado com estereótipos. Vai investigar a fundo N coisas, né? Eu poderia dar N exemplos aqui de startups que eu vi fazerem isso. Graças a Deus, não através de nós. Porque a gente tem um processo de entender a fundo o momento da empresa no alinhamento de cada vaga. Exatamente para não vender um peixe que não vai ser entregue para o candidato depois. Na Forseus não tem casamento às cegas. É assim, total. A gente avalia a empresa também. Não, totalmente. A gente é muito parceiro dos candidatos, né? A gente tenta realmente gerar um reflexo positivo para os candidatos. A gente já deixou de fechar N vagas, inclusive a gente já demitiu clientes grandes por entender que aquela empresa era tóxica e não ajudava, né? Estava prejudicando os candidatos que a gente colocava lá, enfim. E o primeiro, então, é os estereótipos, né? E o segundo erro que eu vejo é o escapismo, né? Quer dizer, você está se sentindo mal, você está num momento pessoal ruim, ou você não está conseguindo gerir suas próprias emoções, sua própria automotivação, ou você se desorganizou e está desesperado, porque você não está conseguindo fazer direito o que você está se propondo a fazer, e você quer a porta de saída, você está obcecado pela porta de saída, porque você quer sair daquele... Então, isso... Por que que isso é um erro? Porque ele é o erro da falta de autorresponsabilidade. Você vai pelo caminho mais fácil, você vai apertar o botão de eject do avião, mas você vai pular no meio do Vietnã ali de paraquedas, você vai cair no meio do Vietnã, né? Então, é cuidar muito com fugir da dor, no lugar de buscar o prazer, né? Que é o conceito da PNL, né? Geralmente, decisões baseadas em fugir de dor, são decisões que você tem que pensar três vezes antes de tomar. Você tem que pautar a sua decisão em buscar o prazer, quer dizer, o que vai construir um profissional melhor? Você ficar ali e resolver, construir um case e se engrandecer profissionalmente, ou você pegar e sair pela porta de trás e se esconder daquele desenvolvimento que você poderia buscar se mantendo firme na tua posição, né? Então, é um erro que eu vejo cometer demais. E aí, a pessoa acaba, naturalmente, ela sai da empresa responsabilizando, porque estava um momento estressante, porque eu tinha muita função, porque eu acumulava muita função, porque parará, 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 mas ela acha N motivos para respaldar aquilo, mas ela não vê que estava na mão dela resolver aquela situação. Eu acho que um outro erro muito importante é a pessoa sair da empresa e não analisar se a outra empresa que ela está entrando dá condições dela conseguir atingir os objetivos que a empresa está dando para ela. Então, eu vejo muitos exemplos disso acontecendo no dia a dia. Volto e meia, chegam alguns clientes, alguns leads para nós e falam assim, olha, eu tenho 30 anos de empresa, quero crescer, tenho 30 milhões de faturamento e quero dobrar o faturamento em um ano. Você demorou 30 anos para chegar nesse faturamento, você quer dobrar em um ano. Qual foi o seu último crescimento? Foi de 5% ao ano, a média. E ela pega o profissional e vende essa história, essa narrativa e o profissional não confere isso. Dá para dobrar? Até dá, mas tem condições, quais são as ferramentas que eu vou ter para dobrar? Então, é igual você falou do Vietnã, assim, eu estou indo como para lutar para o Vietnã? Estou indo só de arminha de chumbinho ou estou indo com bazuca, com granada, com todo o meu aparato? Então, o candidato tem que analisar muito bem isso. Tem condições dele fazer o resultado? Tem condições dele atingir os resultados que a empresa espera? Porque a empresa fala na entrevista, olha, eu espero isso de você. O que vocês vão me dar de ferramental, de possibilidades? Tenho equipe para fazer isso ou não tenho? Tenho ferramentas ou não tenho? Então, isso é um erro também que eu vejo que é dramático para alguns profissionais. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho que tem um fato que ilustra um pouco dessa questão de fugir da responsabilidade, essa questão de cargo de gestão versus cargo de especialista. Porque, geralmente, cargos de gestão, você é responsável por entregar soluções para a situação que você está adiante. Porque você é o líder da sua área, da sua equipe. Então, você precisa achar o caminho ali. E aí, eu vejo muitas pessoas... Ah, mas eu estou ganhando o X num cargo de gestão e eu poderia ganhar o mesmo X num cargo de especialista. Então, eu vou para a empresa tal trabalhar de especialista. Tudo bem, mas o teu plano de vida e de carreira passa por ser gestor. Então, você está fugindo de um aprendizado que vai te custar caro. Porque, que história que você vai contar depois? Que você era um gestor, um head, sei lá, de uma área e daí você virou um especialista. Você vai conseguir voltar a ser gestor? Quanto tempo que você vai demorar para fazer essa... Reencontrar o rumo da tua carreira? Então, eu acho que tem que... Um erro muito comum é esse. Eu estou reforçando o ponto, mas é olhar a porta de saída e ficar fascinado pela porta de saída do teu problema. E tomar decisão pautada em aliviar o estresse. Não em pensar no plano de carreira. Não em pensar no plano de carreira. Não em pensar no plano de carreira, em observação eletrônica e нельзя...